Fala conosco, família, tamo hoje aqui pra trazer mais um videozão pesado pra vocês Hoje é dia de react, react aí do som que leva o nome de Rebola da Michelle Silva Juntamente com o Bruninho Santos, bora ver como é que tá esse trampo aqui e tudo mais Então você já vem comigo aí, eu sempre peço a vocês pra fortalecer o trampo de todo mundo que aparece aqui no canal Então já clica no primeiro link na descrição, já deixa seu like, sua visualização e seu comentário pesado falando com o meu por mim Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo, o trampo de quem aparece aqui no canal, demorou? Então bora ver como é que tá o som, se você quiser divulgar com a gente também chama lá no e-mail Marcosantes, contato ao rujinho.com e feste seu trampo com a gente, demorou? Bora com nós, tamo junto, vamos ver como é que tá o som Vem comigo, bora ver como é que tá esse trabalho, então já cola aqui que a gente vai ver agora como que tá esse trampo Vem com nós Bora ver como é que tá o trampo Braba hein Olha essa raba, ela tem muito talento Tem carinha de boneca, mas não é de se brincar Me chamou de madrugada, mas não é de se dar Não sei que porra que eu vi em você Só dizia me amar querendo me fuder Ela rebola gostoso, faz muita inveja Senta clicando, a bunda dela não interessa O encaixe dela é perfeito Olha essa raba, ela tem muito talento Mano me coloca no comando, tu não vai me aguentar Tua postura de bandido não vai me impressionar Me coloca no comando, tu não vai me aguentar Braba hein, trampo com o moço Ela puxa teu hype, hype Teu cordão de prata tá na mesma vibe Vai bolar teus beck, mas não vai usar contigo A postura dela não se rende pra bandido Ela quer um pedacinho de mim Se apaixona sobre o nem Tira a calcinha e é bola assim Ela quer colar, sabe que Nós é monstão, privilégio, acredita Esse é o dom Tira a roupa e dança Esse é o som Monariz, compra um jato e Dona chão Beatrizão ficou bravo Sei que sua mãe não gosta de mim Você sai escondido e vem me ver Seu pai pergunta quem é Bruninha Você faz de tudo pra me ter Pode vir que eu dou o que você quiser Esquece do mundo e vem ser minha Ela rebola gostoso, faz muita inveja Você tá quicando a bunda dela me interessa O encaixe dela é perfeito Olha essa aba, ela tem muito talento Ela rebola gostoso, faz muita inveja Você tá quicando a bunda dela me interessa O encaixe dela é perfeito Olha essa aba, ela tem muito talento Da hora, mano, o tramp ficou monstro Você tá quicando a bunda dela me interessa Fala a mão dela, então não vem trocar ideia Ela rebola gostoso, faz muita inveja Senta quicando a bunda dela me interessa O encaixe dela é perfeito Olha essa aba, ela tem muito talento Só ficou bravo, mano, da hora A hora de crer e é isso Vamos comentar pra vocês ver o que a gente achou do som Da Michelle Silva com o Bruninho Santos Rebola, então cola com nós Bora ver aí, passar pra vocês a visão aí agora Demorou? É isso, família O som chegou pra nós aí com um som Uma pegada mais pop, né, mano O bagulho não é ideia já mais mainstream Som pra viralizar e coisas do tipo Temos aí a Michelle juntamente com o Bruninho Deu uma, vamos dizer assim Uma equilibrada no bagulho Do lado uma mina, do outro lado o mano Trazendo uma ideia ali Uma ideia mais de festiva, né E tudo mais O som ficou bastante interessante A questão do beat também Quer ver que a produção musical Vem pela caos produtora E o trampo ficou monstro, mano Gostei de como foi feito Bastante interessante realmente ver Que tem muito, muito a desenvolver No bagulho, tá ligado? E o trampo aí também Saiu lá no canal da playlist estilo dub, mano O bagulho ficou da hora Achei realmente um som Que tem uma ideia bastante positiva Em questão de crescer Conquistar visibilidade e visualizações E mano, o bagulho ficou da hora, hein? Parabéns aí tanto a mina, né A Michelle pela ideia construtiva Que fez aí dentro do som Em relação a sua musicabilidade E também em relação aí O Bruno e Santos também Ficou pesado E no conjunto da obra todinho Ficou monstro, mano Parabéns mesmo Curti pra caramba o trampo E mano, vamos fortalecer O trampo deles aqui na iPom Já clica no primeiro link Na descrição Já deixa seu like Sua visualização E seu comentário pesado, mano Falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais O meu trampo E o trampo de todo mundo Que aparece aqui no canal Então já comenta aí pesado Falando que veio por nós, demorou? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações O primeiro link na descrição Nada mais é do que o contato Pra divulgação Se você quiser fazer react Stories e consultiva Também chama lá no e-mail MarcosNantesContato ArrobaGmail.com E é isso Tamo junto, é nóis E até o próximo vídeo